Fala galera, Pandora na área. Tudo tranquilo. Trazendo mais um vídeo para vocês e como prometido no vídeo anterior do Comodob, nós vamos fazer as correções de erro no nosso Mister. Por que correções? Já que nós vimos somente que no update ele atualizava sempre em mídia FAT, que é o nosso cartão SD. E nós precisávamos corrigir para que ele também fizesse o update dentro do nosso mídia USB 0. É que na atualização do Comodob 64, quando a gente foi fazer a atualização, ele atualizou o kernel do Linux. E por que ele atualizou o kernel do Linux? Ele foi lá e refez os arquivos de configuração do Linux. Porque eu não sei. Não deveria. Mas, é assim que foi feito. E como isso antecede a estrutura do Mister em si, nós tivemos esse pequeno problema. De ele apagar o nosso arquivo .bytc.byfstab, que nos permite executar os scripts direto de mídia USB. Para comprovar isso, aqui no terminal, vamos dar um encaixe no fs-tab, está lá, sem o registro. Se dermos o comando Mount, ele está com a restrição. Certo? Então, para tentar ajudar vocês a não ficar nesse processo o tempo inteiro, eu criei um script com a intenção de tentar ajudar. Vamos ver se não ficou muito difícil, né? Até porque isso deveria ser mantido por eles no repositório oficial do Mister ter esta possibilidade, né? Mas, como bem tudo é perfeito, eu criei um script, loguei no meu git, Eu vou deixar na descrição aí do vídeo. Para quem quiser utilizar ele, baixa e joga nos arquivos, joga na estrutura de script, tá? Então, eu estou aqui. Já vamos para a área de scripts. Aqui, eu estou em mídia USB, tá? Então, eu vou jogar o script. Tanto... Aqui... Refreshing... Mount USB 0, como no FAT. Porque, lembrando, se ele apagou a estrutura, nós não temos permissão de execução no USB. Então, nós somos obrigados a executar o script no FAT. Ou, remontar o dispositivo com permissão de execução. Vou mostrar as duas formas. Não se preocupem. Deixa eu ver o script aqui. Refreshing... Joia! Vou explicar o script, pessoal. Galera. Então, aqui está o script. Aqui é uma figurinha para gerar cores no Shell. E aqui um banner. Aqui vem uma validação que não faz muito sentido No contexto que nós estamos utilizando, que é o Mr. Que tudo é feito com o root. Mas, como nós vamos mexer em arquivo de configuração do sistema operacional, Quem tem permissão de fazer esse tipo de refinamento, Configuração, Turning, É o root. Então, no script, como praxe, Eu faço essa validação, Para ver se é o root que está executando. Nada demais. Então, ele valida se é o root. Se não for, ele vai printar na tela. Vai informar que o script tem que ser executado pelo root. E ele vai sair do script com o exit 1. Que sinaliza para o sistema operacional que houve um erro. Vou fazer algo aqui. É um bom ponto. Depois eu vou já explicar. Ah, estou validando o script com o possível, galera. Vou colocar um barra N aqui, para ele dar um Enter. E vou, antes de dar o status de erro, vou falar para ele, pressionar qualquer tecla, Para voltar para o menu OSD do Mr. Porque se eu não fizer isso, o read aqui, ele está servindo mais como uma forma de pausar, De parar o script para a pessoa poder ler. Porque se eu não colocar isso aqui, ele vai executar, vai printar na tela e já vai para o menu e ninguém viu nada. Já aqui, eu estou mandando ele sair aqui, então não vai executar o restante do script. Se eu não colocasse esse exit, sim, ele iria até o final, mas não faria sentido ele fazer mais nada, porque ele não tem permissão. Aqui vem a mágica da tecnologia. Aqui nós vamos validar. Como é que é feita essa validação? Bom, eu uso o Graph com estas opções, que faz com que ele me retorne se isso é verdadeiro ou é falso. O que é verdadeiro ou falso? Se a string USB 0 está contida no arquivo, vai tecer, vai refestá-lo. Se ela foi encontrada no arquivo, Maravilha! Só informa para o usuário que foi encontrado o registro, não tem mais o que ser feito, vai para o final do script. Aguarda, pausa o script para ele olhar a mensagem e volta para o menu SD. Então, aqui está errado o script. Eu estava fazendo alguns testes, tá pessoal? Então, por isso que ali está errado. E eu não tenho um reboot. Eu tenho sim com o exit status zero. Ou seja, o script foi executado com sucesso e não houve erro na saída, tá? O status foi perfeito, foi ok, foi correto. Não houve um erro na execução do script. Bom, mas se isso não for verdade, o que acontece? Ele pulará a peça senão e aí informará o usuário que não existe a string dentro do arquivo, vai tecer, vai refestab, vai gerar o registro no final do arquivo. Então, ele vai criar o registro no final do arquivo, sem apagar o arquivo, tá? Chegou o registro, ele vai revalidar se a string existe dentro do arquivo, porque nós acabamos de inserir ela. Confirmando, ele vai informar que o registro foi criado com sucesso. E agora nós precisamos de um read aqui. Porque ele foi criado com sucesso, então... Foi criado com sucesso. A pressão de qualquer tecla para iniciar o mister. E então, damos o comando do reboot, para ele reiniciar. Por que reiniciar? Porque o arquivo barra tc barra fstab, ele é livre na inicialização do sistema. Então, não basta apenas nós fazermos a alteração, que ele continuará com barra mídia, barra USB 0, sem permissão de execução. Então, é necessário uma reiniciarização. E aí, nesse caso, nós precisamos passar status, porque a marca vai ser reiniciada. Então, não tem a necessidade de informar que foi feito com êxito. E o script foi executado do início ao seu fim, de forma coesa. Só que, e se o registro aqui não foi criado por qualquer motivo? Essa validação vai ser falsa, ele vai vir para o else, e aí nós informamos a mensagem de erro. Houve um erro. Pressiona qualquer tecla para voltar para o menu OSD, e saímos com status de erro. É isso que o nosso script faz. Deixa eu salvar aqui. Então, está aqui. Detalhe, eu já tinha jogado ele aqui, né? Eu vou ter que jogar ele de novo, porque nós fizemos aquelas alterações. Então, vamos subscrever ele aqui, no FAT. Primeiro no FAT, depois a gente resolve o do USB. A gente joga lá também. Apesar que não faz sentido ele instalar, tá, pessoal? Porque lá ele já vai estar com a permissão. Apesar que nós podemos utilizar para validar, por exemplo, criar um script que chamou outro script, e esse script já valida. Poderia ser feito dessa forma, sem problema nenhum. Vai encadeando os scripts. Estamos aqui no Mister. Então, aqui, ele está usando o SD como storage, como está lá em cima. Vamos inserir aqui. Sim. Está aqui o Mount. Executamos. Então, ele validou que não tinha o registro, criou, informou que foi criado, e agora está pedindo para nós pressionarmos qualquer tecla para reiniciar o Mister. Todo sentido. Ok. Mister sendo reiniciado. Ele voltou. Agora nós temos que suitar para o USB. Vamos ver se foi criado tudo como planejado. Primeira coisa. Vamos ver se o registro... Opa! Preciso resetar a sessão porque ele reiniciou. Está aqui o registro. Criado com sucesso. Agora nós vamos validar com o comando Mount se foi retirada a restrição. Foi retirada a restrição. Não temos mais restrição para ele. Então, agora nós vamos voltar aqui. Vamos sair de FAT. Vamos para o USB 0. Scripts. E vamos jogar o nosso script aqui dentro. Subscreve. Vamos voltar no nosso Mister. E vamos executar... Opa! Isso vai ser como storage. Está certo? Scripts. Sim. E vamos executar o Mount. Desta vez, ele não vai ter que reiniciar porque o registro existe. Está lá! Registro de montagem do USB encontrado. Pressione qualquer tecla para voltar para o menu USB. Perfeito! Está aí! O script está sendo executado a partir do USB conforme o desejado. Então, corrigimos o primeiro problema da questão da atualização. Segundo problema. E esse aqui, até então, é interessante. Vamos dar uma olhada do script de atualização do Lister. Vou voltar para o desktop. aqui está com um X, porque eu estava debugando, tá, garoto? Para saber o que estava acontecendo. Onde ele estava pegando o caminho. Aquele caminho esquisito. Deixe ele terminar de gravar no disco. Beleza, gravou. Não está mais em modo de debug. Então, aqui, ele aponta para o git. Depois, ele vai para o git, que é o update, do próprio Mr. e carrega com algumas permissões. Ele vai pegar o perf do Bash, que está sendo executado. Do script que está sendo executado. Até aqui, normal. Ele vai pegar o barra mídia, barra USB 0. Vai criar um arquivo temporário. E vai se utilizar desse arquivo temporário. Para poder fazer a atualização. Aqui ele faz uma checagem. Se você tem internet ou não. Então, ele está apenas fazendo uma validação. E aqui, é que ele vai fazer o download de um arquivo. Ele vai baixar um arquivo. Está mapeado. Aqui em cima, em algum lugar. E ele vai fazer quase o que a gente chamou de um loader. Mal toque em disco. Ele vai, o curr. Vai executar. Vai fazer uma chamada ao servidor do git. Vai olhar o script em forma raw. Ou seja, formato puro. E vai direcionar isso para o shell. Quando ele direciona. Se puxar, o shell já vai lá e executa. Então, basicamente. Esse script chama um script que está online no git. E executa esse script que está no git. Então, ele está pegando isso. Direto do git. Para colocar aqui. Um dos arquivos que ele baixa. É esse. Down to download. Tá. E nele nós temos fixado o barra mídia, barra fat. E aqui nasce o nosso problema. De ele atualizar os arquivos do SD. E não do SB. Eu decidi. Fazer o meu script de update. E eu também vou colocar no meu git. E aí vocês podem me perguntar. Tá. Como é que você vai fazer essa alteração? Bom, galera. Nós vamos fazer. Aqui. Uma substituição. Na hora que ele vai olhar esse arquivo. E vai executar. E vai direcionar. Tudo que está nesse. Na saída. Dessa página. Do git. Para o shell. Antes dele passar para o shell. Ele vai passar por um filtro meu. Que eu vou utilizar o sed. Para fazer a substituição. Do. Daquele caminho que está fixado no arquivo lá. Eu já tenho aqui ele feito. Aqui é o meu. O update. O SB0. Tá vendo? E basicamente eu vou fazer o que? Olha. Interativamente. Tudo que vim. Direcionado para você. Do início. Até o final. Então. Start. Row. Vai crescendo até o final. Olhando. Aonde tem. Barra mídia. Barra fat. Substitua por. Barra mídia. Barra SP0. Basicamente. É isso que eu estou fazendo. Vamos aqui. Para a estrutura. Do SO. Vamos em. TMP. Diretório temporário. E vamos executar o script. De atualização. Depois nós vamos olhar aqui. Aquele arquivo sendo gerado. Tá. É. Então nós podemos analisar. Ele. E vocês vão ver que. Está fixado. Direto nele. Aquele caminho. Tá. Então vamos lá para o mister. Ok. Estamos no mister. Script. Sim. Vamos até o update. Update. Está aqui o update. E vamos executar o update. Assim que executar o update. Nós voltamos no desktop. E olhamos. O arquivo sendo gerado no. Barra Pem. Estamos aqui. E ele gerou. Os arquivos. Ele gerou. Tão rápido. Que nós não conseguimos. Vé. Já terminou. Isso porque ele já terminou lá. Tá galera. Mas ele vai gerar um arquivo. Eu vou ver aqui. Se eu consigo pegar o arquivo. Aqui gerado. O TNP. Só um minuto. O TNP. Mas que top. Senhores. Está aqui ó. Barra Temp. Barra Update. Ou. Que é maior. Então ele vai. Demorar um pouco mais. E aqui. Está. Fixado. Certo. Então. Este aqui. É o grande motivo dele. Jogar as atualizações. Direto no. No mídia. Nós poderíamos também. Fazer um script de SYNC. Um R-SYNC. Onde ele vai. Sincronizar. Tudo que está no nosso SD. De diferente. Para dentro do. Da USB 0. Mas isso. Ia gerar duplicidade. De core. Até porque. O core. Que ele está atualizando. É porque ele percebeu. Que. Está desatualizado. Quando for fazer o R-SYNC. Ele. Meio que vai conflitar. Dá para trabalhar tudo isso? Dá para trabalhar galera. Aí a criatividade. A facilidade. Se trabalhar com o sistema. Ionix. Ou. Ionix Lite. Como o Linux. Ou o FreeBSD. É que você. Pode. Customizar ele. Da maneira que você. Mais lhe agradar. Tá. Então. Então. Vamos. Jogar o nosso script. Aqui no USB. Escritos. Refresh. Update USB 0. Com ele. Nós vamos ter a atualização. Direta no USB. Eu vou deixar aqui no tempo. Porque eu quero. Pegar esse arquivo. Quando for executado. Ele vai atualizar. Vocês vão ver que. Não houve atualização. No primeiro. Por isso que ele. Foi muito rápido. Porque. Como nós já tínhamos. Feito a atualização. No Comodoro. Não houve atualização. Agora. Por isso. Foi muito rápido. Mas quando nós. Executarmos. Novamente. Ele vai atualizar. Porque. Há discrepância. Na USB. Detalhe. Faça. Sempre. Download. Backup. Do seu. Mister. Tá. Esse é o procedimento. Que vai reescrever. Tá galera. Todo update. Não interessa. Se está. Em. FAT. No SD. Ou se está. Na sua USB. O fato. É que. Se você atualizou. E alguma coisa. Não veio. Correto. Não foi feito. Um download. Onde tudo. Funcione. O backup. Pode. Lhe salvar. Bom. Aqui. Eu já estou. Aqui. Aguardando. Vamos agora. Para o Mister. Ok. Eu vou pressionar. A tecla. Sprint. Yes. Update USB. Então. Vamos executar. Eu tinha tirado um print. Deixa eu ver aqui. Não. Beleza. Eu vou mostrar esse print. Para vocês. Antes da execução. Está aí. Ele mandando. O download. Direto. Para a FAT. E agora. Nós vamos executar. Ele vai mandar. Esse download. Para o USB. Então. Vamos executar. O nosso script. Qual foi o erro? A galera. Não é interativo. Me desculpa. Já estou corrigindo. Isso no script. Porque ele não vai precisar interagir. Na console. Então não precisava usar a opção. De interação. Então é só tirar o i. Vocês não precisar fazer nada. Vocês baixam lá o script. Que vai funcionar. Uma boa. Agora. Eu sim. Vou ter que. Alterar aqui. No meu. Script. Não se preocupe. Que no do git. Já vai estar corrigido. Deixa eu abrir aqui. Aqui aberto. Vou apenas. Remover. A interação. Desse script. Salva. Vamos botar. TNP. Vamos botar. Mister. Está ok. Vamos dar um. Enter. Voltou. Executar script. Sim. Update USB 0. Vamos executar ele. Está aí. Executando. Executando. Vamos ao meu. Colocar. E a gente. Já podemos observar que ele está fazendo o download no USB, mídia USB 0. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto